Pessoal, que até a nossa primeira e já escreveu a saia da luta, como foi, na pôr e a doito, que 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 foi, na pôr e a doito, Step 4. Láudinho, com o acento e expressão. Vamos ver o que você está. Vamos ver o que você está. Tá tudo! Tá tudo!